E aí, manos de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Mano, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo pra gente tá falando aí da atualização do Grand Trek Simulator 2, né? As novidades que o Pablo, desenvolvedor do jogo, trouxe pra gente aí no dia de ontem. E, mano, é o seguinte, ele fez um vídeo na página dele, eu não vou tá postando o vídeo aqui e tal, se for caso de direitos autorais, mas eu vou tá falando certinho pra você o que que ele falou e o que que vai tá vindo com clareza, mano. As palavras dele eu vou tá falando aqui pra vocês. Mas foi um videozinho bem rapidinho, onde eu só vou tá falando aqui os principais pontos do vídeo que ele postou. Então é o seguinte, vamos começar falando pelo sistema multiplayer, mano. Ele disse que sim, vai ter o sistema multiplayer, porém vai ser como se fosse no Grand Trek Simulator 1, onde o modo multiplayer, ele não veio na primeira versão, mas veio logo nas próximas atualizações aí, na segunda ou na terceira atualização já veio o modo multiplayer. Ele falou que vai fazer a mesma coisa com o Grand Trek Simulator 2, vai tá saindo o jogo e tal, e o multiplayer vai tá vindo logo em sequência. A segunda coisa muito importante que ele falou, galera, é sobre a beta, que a beta vai ser disponibilizada pra um grupo reduzido de pessoas, né, no caso de jogadores, para que as pessoas possam testar e relatar os bugs, para que possam ser corrigidos e, enfim, lançados na Play Store. Então, mano, eu vou tentar de tudo, velho, juro pra vocês, vou tentar de tudo pra tá conseguindo essa beta, pra tá gravando pra vocês aí também, trazendo conteúdo da hora pra vocês, demorou? Porém, não sei se eu vou conseguir, provavelmente vai ser já pra youtubers maiores e tal, que já tem mais, como que eu digo assim, mais engajamento do jogo e tal. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, mano, pra gente tentar conseguir pegar um público bom, até a data que eu vou falar agora pra vocês, que é a data que ele falou que provavelmente o jogo vai tá saindo, que no caso é agosto, agosto de 2020 provavelmente vai tá saindo aí a beta ou o jogo em si, né, ele falou que pretende lançar em agosto, que o processo do jogo tá bem avançado, ele falou assim que eles vêm trabalhando bastante no jogo e tal, então por isso eles conseguiram acelerar bastante o desenvolvimento do jogo, e isso vai fazer com que eles consigam trazer o jogo o mais rápido possível. Então a data ficou, no caso, pra agosto de 2020. Com relações aos caminhões e carretas, ele não falou nada, só falou que o jogo vai ser atualizado sempre, né, e ele quer lançar o jogo o mais completo possível, pra não ter que consertar muita coisa no decorrer do lançamento, né, ele quer colocar, tipo assim, coisas novas, né, quer lançar o jogo o mais completo possível. E é isso, resumidamente, o vídeo dele foi esse, então eu tô trazendo pra vocês aqui em primeira mão aquela tradução padrão pra vocês, né, falando aqui a minha versão do que eu ouvi ele falando. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, novamente reforçando, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, e se possível, comentem o lançamento do Grand Truck Simulator 2, vocês vão tá me ajudando bastante, demorou? Tamo junto, galera, é nóis, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!